Eu queria que nós tomássemos posse de uma palavra que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 20 Estarei convosco todos os dias até os fins dos tempos Eu queria que nós assumíssemos nessa tarde que o Senhor está conosco aqui Eu gostaria que você assumisse, você que está em casa, que o Senhor está contigo aí Aonde você está? Mas existe uma outra palavra Que onde dois ou mais estão reunidos no nome do Senhor, ali Ele está Diga para o seu irmão que está do seu lado, Deus está aqui E Ele quer realizar na sua vida O milagre, a libertação Ele quer fazer com que a bênção que você veio buscar Aconteça Diga para Ele, toma posse Assuma Deus está aqui E nessa tarde Ele vai fazer na sua vida Uma obra nova Abra o seu coração Para tudo aquilo que Deus quer fazer Pergunta para o seu irmão Pergunta para o seu irmão, você acredita? Sim ou não? Sim Seu irmão acredita? Sim Então diga para ele, pode começar a tomar posse Porque a graça já está acontecendo Na sua vida nessa tarde De sábado Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda Direis aquela montanha Avança-te ao mar e ela irá Nós cremos Na bênção de Deus Eu quero começar essa partilha da palavra Trazendo algo Que o Padre Rufus terminou Concluindo Antes de contar a história Do Fred Busque o curador E não a cura Busque o libertador E não a libertação E tudo vos será dado Por acréscimo O chamado que Deus Tem para nós Nesses dias Nós só estamos no primeiro dia Celebramos somente a missa ontem De abertura Mas ainda tem O resto da tarde Tem o show da Salete à noite Amanhã tem o dia inteiro Uma adoração à noite E a segunda-feira Nós temos também Todinha Para glorificar E experimentar As maravilhas de Deus Mas Deus nos deu uma palavra de direção Para esse acampamento Alguém sabe qual é a palavra? Não escutei Está em 1 Pedro No capítulo 2 No versículo 24 Qual é a palavra? Por suas chagas Nós fomos Declara isso bem forte Por suas chagas Nós fomos curados Por suas chagas A bênção A libertação A cura Veio sobre nós E é interessante Meus amados Nós percebemos Que a bênção Que vem sobre toda a humanidade Ela vem Através do sofrimento Redentor De nosso Senhor Jesus Cristo Uma chaga Não é uma ferida? Você já se cortou? Não sei se já se ralou Tomando um tombo de bicicleta Caindo de uma escada Escorregando No banheiro Da sua casa Quando abre uma ferida Em nós Ela é dolorosa E é interessante Nós percebermos Que a bênção Que a salvação Que a cura Vem para nós Por intermédio Do sofrimento Redentor De nosso Senhor Jesus Cristo Eu gostaria Que você pegasse A sua Bíblia E abrisse No capítulo 53 Do profeta Isaías E fosse comigo No versículo 3 Isaías Capítulo 53 Versículo 3 Era o mais desprezado E abandonado De todos Homem Do sofrimento Experimentado Na dor Indivíduo De quem a gente Desvia o olhar Repelente Dele nem tomamos Conhecimento Eram na verdade Os nossos sofrimentos Que ele carregava Eram as nossas dores Que levavam As costas E a gente achava Que ele era um castigado Alguém por Deus Ferido E massacrado Mas estava sendo Traspassado Por causa Das nossas rebeldias Estava sendo esmagado Por nossos pecados Os castigos Que teríamos de pagar Caiu sobre ele E com as suas feridas Veio para nós A cura Pelas suas feridas Veio para nós A cura Nós podemos olhar Para o crucificado E ver as feridas Que a coroa de espinho Produziu Na cabeça dele Se nós olharmos Para as mãos Aonde os pregos Perfuraram Tem feridas Nas mãos Se nós olharmos Para os pés Que foram perfurados Pelos pregos Nós vamos ver As feridas Dos pés Se nós vermos E vislumbrarmos Aqui o lado De Jesus Aonde a lança Daquele Soldado romano Perfurou Nós vamos ver As chagas Do coração De Jesus E a palavra De direção Do nosso acampamento Que o apóstolo Pedro Ele teve A inspiração Pela profecia De Isaías Ela declara Que por essas Chagas Nós fomos Curados Portanto Meu irmão Minha irmã Nós precisamos Compreender Essa maravilha Nas chagas De Jesus Está A nossa cura Eu não sei Que cura Que você veio buscar Se você veio buscar Uma libertação espiritual Se você veio buscar Uma cura física Um milagre Eu não sei Se você está Precisando Que Deus faça Na sua vida Um grande impossível Se é a libertação Da sua família Eu não sei Se tem jovens Adultos Que vieram buscar A cura Do vício Do álcool Do vício Das drogas Do vício Do craque Do vício Do sexo Do vício Do jogo Eu não sei Qual é a cura Que você precisa Mas eu só sei De uma coisa E essa é a certeza A cura Está disponível Nas chagas De Jesus A cura Já está disponível Para você Nas chagas De Jesus Por suas chagas Nós fomos curados Meus amados Se nós acreditarmos Nisso Se nós tomarmos Posse Dessa verdade Se nós assumirmos O poder Que há nas chagas E chagas Hoje Gloriosas De Jesus Nós sairemos Daqui Totalmente Curados Pelo Senhor Mas existe Uma tendência Em nós E essa tendência Muitas vezes Nos impede De experimentar A cura É uma tendência Que vem Passando De geração Para geração Porque se nós Olharmos Na história Da nossa salvação É uma tendência Que assolou O povo De Israel E que assola Hoje Nos dias De hoje O novo Israel Que somos Nós Diga Para a pessoa Que está do seu lado Você é o novo Israel Nós somos O novo Israel O novo povo De Deus Eu queria Para você entender Isso Vai lá no livro Dos números No capítulo 21 Números Números capítulo 21 Versículo 4 Números Capítulo 21 Versículo 4 Amém Os israelitas Partiram do monte Ó Pelo caminho Que levava Ao mar vermelho Para contornarem A terra de Edom Durante a viagem O povo Começou A impacientar-se A perder a coragem Veja Deus estava Caminhando Com aquele povo Qual foi a primeira palavra Que eu proclamei Mateus Capítulo 28 Versículo 20 Eis que estarei Convosco Todos os dias Até os fins Dos tempos Diga Deus caminha comigo Diga forte Deus caminha comigo Eu não caminho Sozinho Deus estava Caminhando Com o povo De Israel Deus estava A frente Desse povo Deus tinha Feito milagres Sinais Para tirar Esse povo Da escravidão Durante a viagem O povo Começou A impacientar-se A perder A coragem Pelo caminho E se pôs A protestar Contra Deus E contra Moisés Se pôs A reclamar Se pôs A murmurar E a murmuração Ela testemunha Um descrédito Ela impede Deus De agir Na nossa vida Quando nós Só nos colocamos Na reclamação Nós estamos Colocando Uma muralha Uma barreira Para que Deus Faça em nós Eu não sei Eu volto a dizer Eu não sei Qual é o seu problema Qual é a sua necessidade Uma certeza Eu tenho Deus sabe E Ele tem a cura E a libertação Para você Por suas chagas Nós fomos Curados E muitas pessoas Muitas pessoas Ainda estão Na situação De derrota Na situação De pessoas Abatidas Porque ainda Não entenderam Que o caminho É assumir O Cristo Assumir as dores Assumir a cruz Louvar E não reclamar Louvar E não murmurar Esperar Eu escrevi um livro Que foi lançado Nesse ano No início do ano Chamado Clamando por milagres E o que eu mais Trabalho nesse livro É uma motivação Para que nós Não percamos A coragem No caminho De cura Que nós fazemos No caminho De libertação No caminho De milagres Na busca Por Deus Porque a tentação É essa A tentação É nós reclamarmos É nós murmurarmos É nós desistirmos É nós abandonarmos A caminhada É nós perdermos A coragem E perdendo a coragem Perder a graça Perder a bênção Acusar a Deus Reclamar de Deus E não abrir o coração Para que Deus Faça Perceba o que aconteceu Com esse povo Eles diziam Por que nos fizeste Sair do Egito Eles eram escravos Para morrermos No deserto Não há comida Nem água E nós já estamos Com nojo Desse alimento Miserável Eles ainda Amaldiçoam o alimento Que Deus deu Para eles Porque eles Estavam com fome Deus fazia cair pão do céu E eles vão dizer Que nós já estamos Com nojo Do alimento Desse alimento Miserável Quantas vezes Nós já dissemos Eu já não aguento Mais rezar A esse Deus Porque ele não faz Nada por mim Então nós estamos Iguaizinhos Nós já estamos Fartos E nojados Desse alimento Miserável Olha só Então O Senhor Mandou contra o povo Serpentes venenosas Que os picavam E muita gente de Israel Morreu Beba tu mesmo O teu veneno O veneno da reclamação O veneno da murmuração O veneno da desconfiança O povo dirigiu-se a Moisés E disse Nós pecamos Falando contra o Senhor E contra ti Roga ao Senhor Que afaste de nós As serpentes Moisés Moisés De coração bom Porque servia A um Deus De coração bom E misericordioso Se coloca diante do Senhor E intercede pelo povo E veja a ordem Que Deus dá Vaze uma serpente venenosa E coloca-a Sobre uma haste Aquele que for mordido Mas olhar para ela Ficará Com vida Deus manda Moisés Ergueu uma serpente De bronze E é interessante Que esse episódio Foi tão importante E tão profético Que mostrava O caminho da cura Para toda a humanidade Até o último dia Que nós tivemos Aqui nessa terra Que Jesus Lá no capítulo 3 No versículo 14 Do evangelho de João Vai dizer Como Moisés Levantou a serpente No deserto Assim também Será levantado O filho do homem Como ele foi levantado Como? Como Jesus foi levantado O filho do homem Na cruz Qual é o tema Do nosso encontro Por suas chagas Nós fomos Diga para o seu irmão Pelas chagas de Jesus Você é curado Eu declaro agora No nome do Senhor Uma palavra profética Sobre a sua vida Diga para ele Eu declaro agora No nome de Jesus Uma palavra profética Sobre a sua vida Pelas chagas de Jesus Você é curado Receba no nome de Jesus A cura O milagre A benção A restauração A transformação Da sua vida Coloca a mão no seu irmão Como o Padre Rufus Ontem nos dizia Coloca e toca aí Nas costas dele Não precisa nem De colocar a mão Na cabeça não Coloca a mão aí Suavemente nas costas dele E diga Em nome de Jesus Eu estou declarando Pelas chagas de Jesus Você é curado Meu irmão Você é curado Você é liberto Você é transformado Você é conquistado Pelas chagas de Jesus Agora Nesse momento Eu declaro Eu declaro A sua libertação E a sua cura Eu profetizo Sobre a sua vida Ser curado No nome de Jesus Amém Você acredita? Você toma posse? Você assume? Muitas vezes Nós não conseguimos Compreender O mistério Do sofrimento Eu estava Em Jerusalém Eu estava Em Jerusalém E No Santo Sepulcro Eu encontrei Com um irmão Muito querido Prado Flores E o Prado Flores Me chamou No canto E falou assim Eu tive uma revelação Agora Muito interessante Padre Eu queria Partilhar com o senhor Falei É mesmo? Eu acabei de vir Da capela De Santa Helena Eu falei É que benção Ele falou Então Helena A mãe de Constantino Ela Foi usada Por Deus Para resgatar Os lugares santos Lá pelos anos Trezentos Ela visitou A terra santa E comprou Os territórios Os lugares Onde aconteceram Os fatos O calvário O santo sepulcro E todos os outros lugares Só que Nesse lugar Onde é a capela De Santa Helena Era onde estavam Muitas Cruzes Porque era uma prática Do Império Romano Crucificar Aqueles que eram Condenados a morte Existia a pena de morte E a pena de morte Daquela época Era a cruz No entanto Que Jesus Foi penalizado Só que Tinha muitas cruzes E Helena não sabia Ninguém sabia Qual era a cruz De Cristo Qual eram os pregos Que tinham Perfurado A mão Os pés E provavelmente Eu estou aqui Fazendo Uma proclamação Pessoal Helena deve ter Lembrado Dessa Passagem Por suas chagas Por suas chagas Nós fomos Curados Deve ter lembrado Profeta Isaías E ela mandou Trazer os enfermos E sabe como Ela descobriu Qual era a cruz De Cristo Quando os enfermos Quando os enfermos Tocaram na cruz Todos aqueles Que estavam doentes Naquela hora Foram curados Para a honra E glória Do nome do Senhor Esse é o mistério O mistério Da cura Da benção O mistério Do sofrimento Que nós não podemos Negar Que nós vamos Sempre enfrentar Na nossa vida Mas é um mistério Salvífico É um mistério Salvador Veja o que o catecismo Da igreja vai dizer Este projeto Divino De salvação Mediante a morte Do servo O justo Havia sido Anunciado Antecipadamente Na escritura Como um mistério De redenção Universal O catecismo Vai dizer Isto é De resgate Que liberta o homem Da escravidão Do pecado A morte Redentora De Jesus Cumpre em particular A profecia Do servo Sofredor Essa profecia Que nós acabamos De ler Do profeta Isaías Por suas chagas Nós fomos Curados Diga isso Por suas chagas Nós fomos Curados O catecismo Está dizendo Essa redenção Universal Essa cura Universal Ela acontece Pelas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Mas eu queria Que você agora Tomasse a sua palavra Para você Compreender Aquilo que A própria revelação Não se distraia Com nada Deus está Trabalhando Eu estou dizendo Que a medida Que a palavra For sendo proclamada E que nós Fomos tomar posse Os milagres As libertações As curas A transformação Vai acontecer No meio de nós Nós precisamos Acreditar Mas da mesma forma Que a serpente Foi levantada No deserto O filho do homem Também foi levantado Mas o interessante De tudo O interessante Da obra Que Deus foi fazendo Na história De salvação Quando Moisés Ia tirar o povo Da escravidão Do Egito Deus deu uma ordem Para ele Vocês vão celebrar A Páscoa Então matem Um cordeiro E peguem o sangue Desse cordeiro E coloquem Nos umbrais Das portas Porque nessa noite Eu vou passar E vou exterminar Todo primogênito Do Egito Os homens E os animais Para que a libertação Do meu povo Aconteça Mas na casa Que tiver nos umbrais O sangue Do cordeiro Eu não vou Tocar E ninguém Não vou passar Porque eu vou Preservar o meu povo Para provar Que eu sou O Deus Verdadeiro E assim O fizeram E outra coisa Ele mandou Comer o cordeiro Assado Vá no Salmo 103 Na minha Bíblia É a Bíblia Da CNBB É o Salmo 103 Se for da Ave Maria Vai ser o Salmo 102 Veja o testemunho Veja o testemunho Que o salmista Dá Desse fato Específico Que nós estamos Proclamando No contato Com o Senhor E aquilo que o Senhor Fez Por aquele povo Versículo 2 Do Salmo 103 Ou 102 Minha alma Bendize o Senhor E não esqueças Nenhum de seus benefícios É Ele Quem perdoa As tuas culpas Que cura As tuas doenças É Ele Que salva A tua vida Do fosso E te coroa Com a sua bondade E misericórdia Você sabe O que é um benefício? Os aposentados Recebem o benefício Do INSS Mas você sabe O que significa Um benefício? É um favor Para a melhoria De determinada situação Se o homem Se encontra preso Ao pecado Oprimido Doente no corpo Obviamente Não é esta A vontade de Deus Porque não foi Deus Que criou o mal Não foi Deus Que criou a doença Deus não envia doença Maldição Sobre a vida De ninguém Ele quer nos dar Os benefícios Ele quer melhorar A nossa vida Ele quer nos alcançar O benefício É essa melhoria De determinada Situação Que nós vivemos Qual é o benefício Que você quer de Deus? Diga aí agora Para Ele Você acredita Que Deus está aqui? Você acredita Que Deus está aqui? Sim Então pode dizer Para Deus agora Qual é o benefício Que você precisa? Eu quero ouvir você dizer Diga bem alto Senhor Esse é o benefício Que eu preciso Qual é o benefício Qual é o benefício Que você precisa Que Deus faça Se você ficar distraído Meu irmão Olhando para lá Você vai perder O benefício De Deus Diga para Deus agora Qual é o benefício Que você precisa Que Ele faça Na sua vida Não perca tempo Agostinho dizia Eu tenho medo Da graça Que passa Erga sua mão direita E diga Esse é o benefício Que eu preciso Diga para Ele É a cura física É espiritual É familiar É libertação Diga para Ele agora Esse é o benefício Ele não esquece Dos seus benefícios Olha Deus Deus está ouvindo A sua voz Eu posso ver Os ouvidos de Deus Assim ó Escutando agora O seu pedido Escutando agora O seu clamor A sua necessidade Levanta sua mão direita E declara Por suas chagas Eu sou curado Por suas chagas Eu recebo Eu recebo Benefício Eu recebo A cura Eu recebo A libertação Por suas chagas Senhor Eu assumo A libertação Na minha vida Nessa tarde Pela sua chaga Pela sua chaga Pelo seu sangue Poderoso Redentor Libertador Eu estou tomando Posse Dos benefícios Que o Senhor Tem para mim Estou tomando Posse Da minha cura Espiritual Estou tomando Posse Da minha cura Emocional Estou tomando Posse Da cura Do meu interior Estou tomando Posse Da cura Física Declara Com a Com a Mais forte Que você puder Por suas chagas Eu sou curado E eu estou Declarando Nessa tarde Que pelas chagas De Cristo O Satanás Está derrotado Aqui nesse lugar Que nenhuma Obra Do maligno Não pode Prevalecer Aqui Eu estou Declarando Que as obras De Satanás São encerradas No poder Do sangue De Jesus No poder Das chagas De Jesus Você crê? Sim Aleluia Então aplauda Para valer As chagas Do Senhor Meu amado A obra A obra Do Senhor É obra De salvação Na nossa vida Só que muitas Vezes nós pensamos Que salvação É só algo espiritual É espiritual É espiritual Mas eu fui procurar No dicionário Bíblico De teologia Bíblica No vocabulário Bíblico O que que A teologia Diz de salvação A salvação Antes de eu ler O que eu escrevi Sobre O dicionário De teologia Bíblica Vocabulário Eu vou dizer A salvação De Deus É para o homem Todo E não é somente Para uma dimensão Do nosso ser A salvação É para nós Para todos nós Inteiramente Não é somente Uma cura Da minha perna Que está com problema A cura Do câncer Não É o homem Inteiro Que Deus Quer salvar É o homem Completo É o homem Total E o Vocabulário Vai dizer A ideia De salvação É expressa Em hebraico Por um conjunto De radicais Que se referem A mesma experiência Fundamental Ser salvo É ser tirado De um perigo No qual se corria O risco De perecer Veja Ser salvo É ser Retirado De Um risco Que Poderia Nos levar A perecer Conforme a natureza Do perigo O ato De salvar Tem A afinidade Com a proteção A libertação O resgate Veja bem Tudo o que a salvação Vai dizer A nós É um ato De afinidade Com a proteção A libertação O resgate E a cura Diz o dicionário Olha só O que o dicionário Vai dizer Conforme a natureza Do perigo A salvação Ela está Totalmente ligada Com a saúde Quem precisa de saúde Aqui? Com A vitória Quem precisa de vitória Aqui? A salvação Está ligada Com a paz Quem precisa De paz Aqui? A salvação Está totalmente Ligada Com a vida Quem precisa De vida Aqui? Jesus vai dizer Em João Capítulo 10 Versículo 10 Eu vim para que Todos tenham vida E a tenham Em Abundância Em Abundância Diga comigo Senhor Nessa tarde de graça De benção Eu quero assumir A força Da sua salvação Na minha vida Eu quero tomar posse Da sua vitória Da sua proteção Do seu resgate Da sua cura Da sua vida Da sua paz Levando a sua mão direita E diga Eu assumo tudo isso Senhor Porque eu creio Que a salvação Desrespeite Dos meus problemas diários Eu estou assumindo Agora Senhor E colocando Nas suas chagas Os meus problemas Declara bem forte Por suas chagas Eu sou curado Mais forte ainda Por suas chagas Eu sou curado Por suas chagas Eu sou curado Ah você acredita Você vai ver Depois dessa tarde O que vai acontecer Na sua vida Porque você está Tomando posse Sabe Meus irmãos Católicos Muitas vezes O nosso problema É ler a palavra E não acreditar Na palavra A palavra diz Que pelas chagas De Jesus Nós somos Curados Eu estou tomando posse Nessa tarde Que pelas chagas De Jesus Eu Padre Roger Sou curado Eu estou tomando posse Da libertação Da bênção Da cura Nós precisamos Assumir Essa força Redentora Salvífica Libertadora Da salvação De Cristo Na nossa vida Esse ano Foi um ano De eleições No Brasil Não é verdade? Muitas pessoas Acompanharam Os programas De governo Você conhece O programa De governo De Jesus? Sim ou não? Alguns sim Outros não Então vai lá Vamos ver O programa De governo De nosso Senhor Jesus Cristo Mateus Capítulo 4 Capítulo 4 Capítulo 4 Para você entender Essa obra De salvação De Cristo Em nós Para nós Tomarmos posse Desculpa É Lucas Lucas Capítulo 4 Não é Mateus Não Versículo Dezoito O Espírito Do Senhor Está sobre mim Pois ele Me ungiu Para anunciar A boa nova Aos pobres Enviou-me Para proclamar A libertação Aos presos Esse é o programa De governo De Jesus E aos cegos A recuperação Da vista Para libertar Os oprimidos Eu quero que você Declare isso Bem forte Faz parte Do programa De governo De Jesus Libertar Os oprimidos Diga Jesus Liberta Os oprimidos Todos Os oprimidos São libertos Por Jesus Porque só Jesus Pode libertar Aqueles que estão Oprimidos Aqueles que estão Sofrendo E nessa tarde Eu quero tomar posse De que Jesus Pode Libertar os oprimidos Ele está libertando Pode aplaudir Porque ele está Libertando Os oprimidos Aqui Só que o programa De governo De Jesus Não foi só Para aquele tempo É até o último dia Até nós Irmos para o céu Esse programa Está em Em andamento Ele está Trabalhando E ele termina No versículo 19 E proclamar O humano Aceito Da parte Do Senhor Agora se você Foi em Mateus Voltar um pouquinho Para trás Mateus capítulo 4 O evangelista No capítulo 23 Vai trazer isso Como que o programa De Jesus Estava acontecendo Jesus não vive De promessa Jesus cumpre promessa Jesus não está No nível De alguns Que só prometem Não Jesus cumpre Veja só Como ele está Cumprindo No versículo 23 O programa De governo dele Jesus percorria Toda a Galiléia Ensinando Nas sinagogas Deles Anunciando A boa nova Do reino Curando Toda espécie De doença E de Enfermidade Programa De governo De nosso Senhor Jesus Cristo E eu volto Dizer Lá no livro Dos números A palavra vai dizer Deus não é homem Para mentir Ele cumpre As suas Promessas E dá uma boa notícia Para essa coisa Linda que está Do seu lado Ele vai cumprir Na sua vida Todas as promessas Ele vai aplicar Na sua vida O programa De governo Dele Acredita Toma posse Ah Porque ele está Cumprindo hoje Em você A promessa Que você Está procurando Receber Diga por Suas chagas Pelas chagas De Jesus Você é liberto Meu irmão Pelas chagas De Jesus Você é curado Um pouquinho Mais a frente No capítulo 10 De Mateus No versículo 7 Nós vamos ver Aquilo que ele Diz para os 12 Porque ele quer que isso Tenha sequência No vosso caminho Proclamai O reino de Deus Está próximo Curai os doentes Tem doente aqui? Tem doente aqui? Que vai ressuscitar Nessa tarde No nome de nosso Senhor Jesus Cristo Ele não é homem Para mentir Purificar os leprosos Expulsar os demônios Eu quero dar uma péssima notícia Para os demônios Nessa tarde Todos eles vão sair No nome de nosso Senhor Jesus Cristo É uma péssima notícia Para eles E uma boa notícia Para você A libertação Chegou para nós Porque pelas suas chagas Pelas chagas de Jesus Nós somos curados Aleluia Eu creio Aleluia Vou um pouquinho mais para frente Para você entender o negócio Marcos capítulo 16 O mandato missionário de Jesus Para a gente rezar E eu vou ver o milagre acontecer aqui Marcos 16 versículo 15 E disse-lhes Ide pelo mundo inteiro E anunciai a boa nova A toda criatura Quem crer e for batizado Será salvo Quem não crer Será condenado Eis os sinais Que acompanharão Aqueles que crerem Eu vou dar mais uma vez Uma péssima notícia Para o diabo Expulsarão Expulsarão os demônios Em meu nome Nós estamos aqui No nome de Jesus No nome poderoso De Jesus Falarão novos Falarão novas línguas Se pegarem serpente Beberam veneno mortal Não lhes fará mal algum E quando impuserem as mãos Sobre os doentes Esses ficarão curados Você crê? Crê De verdade? Sim Diga então Por suas chagas Eu sou curado Pelas chagas de Jesus Pela força do sangue Redentor de Jesus Eu sou curado Eu sou liberto Eu sou salvo E eu estou tomando posse Nessa tarde Que nenhuma força do mal Pode ter autoridade Na minha vida Na minha família Na minha casa Eu estou dizendo agora Que pelas chagas de Jesus A libertação na minha vida Na minha família Nos meus antepassados Acontece Porque pelas pisaduras Pelas chagas De Jesus Eu sou curado E junto comigo Toda a minha família É curada É liberta É salva É transformada É visitada Nessa tarde A minha casa Eu creio Jesus Eu creio Jesus Eu creio Jesus Você acredita? Ah, então fica de pé Fica de pé querido Eu quero ler aqui um testemunho Querido Padre Roger É com muita emoção E alegria Que eu lhe escrevo Estas poucas linhas Através da manifestação Da grande graça de Deus Através da intercessão Da canção nova E na missa do clube Da evangelização Eu recebi uma grande graça De Deus Eu sinto uma emoção Ao me recordar Do grande dia Em que por meio Do seu pedido Na santa missa De quarta-feira Foi manifestado Que Jesus Estava operando Libertando Curando Uma pessoa Que sofria De ataques Epiléticos Há muitos anos Neste momento Eu tomei posse Da graça de Deus E naquele momento Eu senti um calor Diferente Inundando todo o meu ser Neste momento Eu me ajoelhei Entreguei tudo a Deus Pois somente Ele cura Eu agradeço Ao Senhor Porque o Senhor Foi canal Da cura e da libertação Na minha vida Eu estou totalmente Curada Para a honra e glória Do nome de Jesus Maria Imaculada Alves Rezende De Pará de Minas Minas Gerais Louvado seja Deus Diga Por suas chagas Eu também sou curado Antes de subir Para a pregação Uma jovem Me entregou Esse testemunho Eu Francilene Rodrigues Tenho 21 anos Estou aqui Para testemunhar Sobre o amor De Deus E de Maria Eu sou portadora De lupus Uma doença Autoimune A doença Entrou em atividade Eu fiquei 52 dias Internada 22 desses Na UTI A doença Atacou meus rins Que ficaram funcionando Só 10% E tive que fazer Hemodiálise Tive uma anemia Muito forte As minhas plaquetas Abaixaram Muito E eu tive que tomar Muito sangue Plaquetas Enquanto estava Na UTI Tive um derrame Celebral E dois derrames Pulmonares E os médicos Disseram Que eu poderia morrer Ou ter sequelas graves Enquanto passava tudo isso Minha mãe rezava muito Rezava o texto Todos os dias Junto do meu pai E da minha irmã Pedia sempre a Jesus Por mim E graças a Virgem Maria O amor misericordioso Do Senhor Jesus Eu não tive Sequela nenhuma Saí do hospital E continuei a fazer Hemodiálise No dia em que saí do hospital Era uma quarta-feira E eu estava assistindo A missa do clube Da evangelização Quando o padre Roger Declarou a minha cura Que Deus Estava curando Os rins de uma pessoa Eu chorei muito E senti que era pra mim Depois de uma semana Meus rins Voltaram a funcionar E eu parei de fazer Hemodiálise Para a honra e glória Do nome de nosso Senhor Jesus Cristo Aonde está A Franciele Dê glória a Deus Aí Franciele Glória a Deus Aqui ó Louvado seja Deus Sem sequela Curada Sendo acompanhada Pelos médicos Bendito seja Deus Levanta os seus braços Lá no alto Fecha os seus olhos E proclama Essa verdade de fé Por suas chagas Eu sou curado Jesus Vá proclamando isso Por suas chagas Eu sou curado Jesus Vá proclamando Essa verdade É por essa palavra Que a libertação A cura O milagre Vai acontecer Na nossa vida Nessa tarde Por suas chagas Eu sou curado Vá declarando com fé Fecha os seus olhos E brade aos céus agora Por suas chagas Eu sou curado Eu tomo posse Senhor Eu tomo posse Da força do seu sangue Eu tomo posse Da graça Da libertação Pelas suas chagas Eu tomo posse Senhor Da minha salvação Nessa hora Nenhuma enfermidade Pode ter poder Sobre a minha vida Nada pode agora Senhor Superar A força Da suas chagas A força Do seu sangue Redentor A força Da sua libertação Eu estou agora Senhor No nome de Jesus Assumindo Que por suas chagas Eu sou curado Por suas chagas Essa enfermidade Agora é curada Diga agora Pra Jesus Qual é a enfermidade Diga agora Pra Jesus Aonde dói Diga agora Pra Jesus Qual foi o seu envolvimento Qual é a realidade É a depressão É o pânico É uma doença psíquica Qual é a realidade Que você vive É o vício Da droga É o vício Do álcool É o vício Do jogo É o problema Na sexualidade Na afetividade Diga Senhor Por suas chagas Eu sou curado Eu sou curado Desse problema Por suas chagas Eu sou liberto Por suas chagas Eu sou salvo Por suas chagas Eu experimento A cura A libertação A salvação Por suas chagas Senhor Eu experimento Senhor A poderosa ação Da sua cura Do seu espírito Do seu milagre Vem Senhor Jesus Por suas chagas Eu sou curado Vem Senhor Jesus Alcança-me Com o seu poder Alcança-me Com a sua graça Alcança-me Com a força De libertação Por suas chagas Eu sou curado Senhor Por suas chagas Eu sou liberto Aqueles que estão Em casa São curados Aqueles que estão Nos ouvindo Pelo rádio São curados Aqueles que estão Aqui São libertos Eu estou Declarando Senhor Que por suas chagas O inimigo Não tem mais poder Sobre a vida Daqueles que estavam Oprimidos Eu estou Declarando Senhor Que por suas chagas Satanás Não tem poder De oprimir De escravizar Eu estou Declarando Senhor Porque eu creio Na sua palavra Porque eu creio No seu poder Porque eu creio Na sua ação Porque eu creio Na sua cura Por sua chagas Senhor Por sua chagas Senhor Por sua chagas Senhor Eu sou curado Pegue os braços Meu irmão Pegue os braços E declara Com força Agora Por sua chagas Eu sou curado Senhor Pegue os braços Pegue os braços Pegue os braços Eu sou curado Senhor Pegue os braços Pegue os braços O Senhor O Senhor está caminhando No nosso meio Fazendo prodígios E cumprindo o programa De governo dele Expulsando os demônios Curando os enfermos O Senhor está caminhando aqui Neste centro de evangelização Lugar da manifestação da glória Ele está tocando em pessoas Com enfermidades incuráveis Nessa hora Ele está agora Pela força do sangue dele Pelo poder dele Ele está agora Curando as enfermidades Deixa o Senhor te tocar Não tenha medo Continua com os braços erguidos Deixa o Senhor te tocar Te visitar Deixa a glória de Deus Te alcançar Nessa hora Deixa o poder curador de Deus Tocar em você Você que se sentia fraco O Senhor Jesus está expulsando Toda espécie de demônio Do meio de nós Da nossa vida E da nossa casa Nessa hora Ele está caminhando Ele está operando Trabalha Senhor Deus Trabalha Senhor Deus Na vida do seu povo Trabalha Jesus Passa no meio Deste povo Necessitado Da sua glória Passa no meio Da tua igreja Operando os sinais Prodígios Milagres Cura Salvação Opera Senhor Jesus Nessa hora Meu amado E ergue os seus braços E agora solta sua voz Na linguagem do Espírito Fecha os seus olhos Falarão novas línguas Ora com intensidade Ora com intensidade Ora como você nunca orou antes Que venha dos quatro ventos Que venha dos quatro ventos da terra O sopro do Espírito Sobre a sua vida Nessa hora Receba a glória de Deus Receba a luz Receba a luz O Senhor te ilumina E Ele te arranca das trevas Receba Continua orando Continua orando Em voz alta Senhor repousa com teu Espírito Sobre esse centro Sobre esse centro de evangelização Senhor vem libertar os oprimidos Nessa tarde Senhor Vem curar os enfermos Senhor Eu me coloco diante da tua presença Pedindo que essa graça se manifeste Eu creio que o paralítico Pode andar pelo poder do seu nome Eu creio Senhor Deus Que o cego pode enxergar Eu creio Senhor Deus Que o mundo pode voltar Para falar O surdo pode voltar a ouvir Eu creio Senhor Eu creio que os oprimidos São libertos nessa hora E eu estou te suplicando Manifesta agora Senhor Na vida do teu povo Eu estou te colocando Como sacerdote Como aquele que é ponte Eu estou pedindo Senhor Eu estou suplicando que nessa hora O câncer seja curado Eu estou pedindo nessa hora Que as doenças degenerativas Sejam curadas Eu estou pedindo nessa hora Senhor Deus Que o impossível aconteça Eu estou pedindo nessa hora Eu estou pedindo nessa hora Senhor Que os oprimidos sejam libertos Eu dobro meu joelho Diante da tua presença Como sacerdote Amado a sobre nós Senhor Por suas chagas A vida volta Ao nosso coração Abatido e derrotado Por suas chagas Nós experimentamos Salvação Por suas chagas Nós experimentamos Cura Libertação Senhor Nós cremos em ti Eu quero ouvir a sua voz Na linguagem do Espírito Ora, ora com intensidade Eu ainda não estou ouvindo você Insista Todo espírito de morte De suicídio É acorrentado Pelo sangue de Jesus Todo espírito de prostituição De miséria No nome de Jesus É acorrentado Senhor Que todo espírito Que tem Humilhado o seu povo Seja derrotado Nessa hora Na vida daqueles Que estão sendo humilhados Senhor Isso, ora Vem Senhor Com teu Espírito Repousar Sobre o seu povo Vem com teu Espírito Libertar a tua igreja Com teu ruá Com teu ruá Sopra Senhor Com a força Da sua glória Manifesta-te aqui Nesse lugar Senhor Com a força Do seu Espírito Manifesta o teu poder E a tua glória Na tua igreja Senhor E agora vá silenciando Continua com seus olhos Fechados Traga a sua mão Sobre o seu coração Nós somos servos De nosso Senhor Jesus Cristo Ele é o único Senhor Ele é o Senhor Da canção nova Ele é o Senhor Desse centro De evangelização Jesus É o Senhor Receba na sua vida Agora o milagre A cura Aonde você está Seja agora Tocado E experimentado Na graça de Deus Seja tocado Visitado Alcançado Pela graça de Deus Nessa hora Receba Onde você está O dom do Espírito Santo E a força curadora Do Senhor Eu quero declarar O programa De governo De governo Da nossa vida Que Jesus Declarou Ele exorciza Ele expulsa Satanás Do meio de nós Quem quer que sejas Espírito maligno Seja expulso Da vida Dos filhos Amados De nosso Senhor Jesus Cristo Seja qual for A enfermidade Que agora Jesus declare Como declarou Sobre a sogra De Pedro Expulsa A enfermidade Jesus Da vida Dos meus irmãos Como o Senhor Expulsou Aquela enfermidade Na vida Da sogra De Pedro Sela Senhor Com o selo Do teu Espírito Sela Senhor Com a marca Receba Existe um são Sobre esse lugar Respira fundo Receba O hálito novo Respira O sopro de vida Vem sobre nós Aonde você está Respira fundo Mais uma vez E ergue mais uma vez Os seus braços E agora Louve a Deus Pelo milagre Que Ele fez Na sua vida Pela libertação Pela cura Vá louvando Vá agradecendo Vá bendizendo O nome do Senhor Vá tomando Posse da graça Tomando Posse da vitória Assuma O diabo Não suporta O louvor O nosso inimigo Não suporta O louvor Que a partir Dessa hora Você renuncia A reclamação A murmuração E comece A louvar o Senhor Comece a glorificar O nome daquele Que é digno Do nosso louvor Da nossa adoração Glorifica 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 Pelo milagre Glorifica Pelo milagre Exalta O nome do Senhor Pela bênção Na sua vida Porque pelas suas chagas Nós fomos curados Pelas suas chagas Pelas suas chagas Nós fomos rescatados Obrigado Senhor Muito obrigado Senhor Nós te louvamos Senhor Te bendizemos Te adoramos Senhor Muito obrigado Canção novaplay.com Assine já Do que? Tchau